Olá pessoal, a Becasa TV visitou o showroom da Silveira Cerâmica. A empresa estará presente na quinta edição da Becasa Fair, que ocorre dos dias 16 a 20 de agosto, no Expo Centro Norte, aqui em São Paulo. A Silveira Cerâmica é uma fábrica de peças de cerâmica localizada no interior de São Paulo, em Porto Ferreira, que já atua há mais ou menos 35 anos produzindo peças artesanais, vários formatos, tamanhos, modelos e cores voltados para as necessidades de decoradores, de paisagistas, designers florais e lojistas em geral. Esse ano nós lançamos várias linhas que foram um sucesso na edição de fevereiro. Lançamos o coral, que é a cor do ano, de 2019. Todo ano a gente lança uma linha, de acordo com a cor eleita a cor do ano, uma linha com um filete dourado, um fio de ouro mesmo, que também fez um sucesso. E nós prometemos ainda outros lançamentos incríveis na edição de agosto da Becasa. Nós temos possibilidade de atender os clientes que não podem ir até Porto Ferreira, aqui na capital, é só agendar uma visita ao nosso showroom. Para aqueles que querem conhecer os produtos e fazer o pedido de forma bem prática e fácil, é só visitar o nosso site, ele é bem completo, as novidades a gente sempre coloca lá também. E convidamos a todos para visitar nosso stand na quinta edição da Becasa Ferre, que vai acontecer em agosto. Agora, um stand lindo e recheado de novidades para vocês. Não fique de fora da quinta edição da Becasa Ferre. Você já pode fazer o seu credenciamento. Entre em abcasafare.com.br E não se esqueça, a feira ocorre dos dias 16 a 20 de agosto, no Expo Center Norte. Aqui em São Paulo, contamos com a sua presença. Tchau. 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 Tchau.